Aplausos Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda amo Sei que chorar não tava Nos teus planos Mas o que fere também Ensina a ver É a fraqueza que Deus se aperfeiçoa Em você Quem te verá adorando Não imagino o quanto Está sendo difícil Vem esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarca Quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas tá aguentando Entre os solos e os chores Tá se superando Criando que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa momentânea Amor A promessa é bem maior Em dias de guerra Não mostra o inimigo A tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo Na pele Deixe a calma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu pensei A matéria A matéria é prima Que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso Ia passar E a pressão Ia aumentar Mas eu te dou Uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória Outra vez A vida te fez E se adaptando A suportar Calar O que ninguém Aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando forças De onde não tem De pouco a pouco Você se torvou a mim O fato é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é longo Sei que chorar Não tava nos teus planos Mas o que fere Também ensina a ver É da fraqueza Que Deus se aperfeiçoa Em você Te ver agora Não imagino Quanto Está sendo difícil O choro pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Porque até na dor A gente aprende Porque Deus tem um propósito Em tudo na nossa vida No deserto A gente aprende No deserto O Senhor fala conosco